Música E salve galerinha, galer mano aqui, trazendo pra vocês mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 E hoje mano, estamos aqui pra trazer um rolezão insano, só com os carros do Brian, do Velozes e Furiosos, tiozão Como vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia Velozes e Furiosos Tem uma, mano, tem um monte de vídeo no meu canal aí, tá ligado, dos Velozes Então eu tô aqui de eclipse, com o eclipse do Brian, o famoso eclipse lá do primeiro filme, tá ligado Estamos aqui na frente com o nosso parceiro E.T. Bilu, que anda sempre invisível aí, mano, tá ligado Tá invisível agora no momento, tá ligado, que tá aí com o carro do Brian Vai demais devagar aí, ô, pé de chumbo, que eu não consigo mostrar os carros, tá ligado Então mano, é o seguinte, tamo aqui com o nosso parceiro E.T. Bilu, que tá no Skyline do Brian Tá ligado, ó, bonitão, que é o GV, nosso parceiro Vila Tamo aqui também com o Mutante, que tá aí com o Supra do Brian, do segundo filme, do primeiro filme também Que tá bonitão aí, dá um salve pra galera aí, ó Mutante Salve aí galera, daquele jeito, comendo queijo E é isso daí, então o Skyline do segundo filme e esses dois carros que estão aqui na frente, que é o Eclipse e o Supra São do primeiro filme, né, vamos tirar um racha violento aqui, tiozão Cê é louco, mano Monstro Peraí que eu vou passar aqui pra dar uma paulada na cara do pasteleiro aqui Ô, tô brincando, vambora Então galera, é o seguinte, mano É, rapaziada Ó, então mano, mas é o seguinte, galera Vamos fazer um racha no retão ali, tá ligado O racha vai ser insano, o pega vai ser violento, tá ligado E eu espero que vocês gostem do pega, entendeu galera Mano O cara tá rachando ali o pódio, mano Ô galera, então mano, vamos fazer um pega insano no retão, espero que vocês curtam Mas vamos fazer um racha O cara não para de rir, mano, pelo amor de Deus, mano Vamos fazer um racha indo e voltando no retão Melhor de três, tá ligado, galerinha E depois vamos fazer um racha no aeroporto, tá ligado, mano É isso daí E vamos ver o que que vai ganhar Você que curte Velozes e Furiosos Já vai deixando o seu comentário aí Forza Horizon 3 Deixa o like, que o bagulho é louco, tá ligado Hoje nós tá mais calmo nos vídeos aí Porque nós estamos meio jururu pra gravar, tá ligado Tá todo mundo cansado Porque nós é muito louco, nós gravamos quatro vídeos por dia aí mesmo Nós tá no queijo, você acorda pra tomar café, tem vídeo Vai almoçar, almoça com nós Toma café da tarde com nós E janta com nós, chusão O bagulho aqui é louco, nós é frenético mesmo Perdeza, mano Tá ligado Os caras fazem vídeo almoçando É, mano, eu posto quatro vídeos por dia Um na hora do café da manhã, no almoço Café da tarde e na hora da janta aí, mano Tá ligado Então, mano Vamos que vamos bater um racha aí, já para aí, mutante Eu acho que eu tô quente, tá ligado Eu tô quente Mano, esse jogo é bonito demais Pelo amor de Deus, mano Não dá, mano Não dá, mano Não dá Esse daqui é bonito demais Meu Deus Vamos que vamos, hein Bora Quem vai contar pra nós aí? Bora Eu conto, tiozão Eu tô no queijo Quero ver, então Um Dois Três Eu sou sujão Sai antes, mano Quero nem saber Olha isso Olha os manos Olha os manos Meu equipe, você é o carro mais humilde de motor aqui, galera É o mais humilde de motor, meu, viu Certeza, tiozão O cara peneirou já, mano Olha o mano do Skyliner lá Olha o ET Bilu, mano Como é que ele anda Olha o ET Bilu, né O cara tem o setup diferenciado, né, mano O setup dele é de óbvio, né, mutante Certeza, mano O cara peneira O cara não sabe brincar, não, parça O cara sai andando Olha lá, mano Você é louco, tiozão Eu duvido que você bate aí Bate aí, ó Seu louco da cabeça Olha lá, olha lá Daqui a pouco eu bato Olha lá como o mano tá andando, tiozão Você é louco, tiozão Tô a 390 aqui Eu tô a 390 também Ih, bateu Bateu Bateu, tiozão O bagulho é louco, tiozão Eu também quase bati, mano Meu Deus do céu Ô louco Meu Deus do céu, Berg Olha isso, mano Deu merda, deu merda Nossa, não sei nem como Meu Deus Meu Deus Mano Meu Deus O cara me deu Mano Deu tudo errado aqui, mano Certeza Eu fui zoar os outros, mano Vai Eu fui zoar os outros aí, ó Viu o que aconteceu, né galera Nunca tire onda com o acontecimento ruim alheio aí Nunca Você pode se lascar na primeira curva Bom, galerinha Ele já saiu antes Ele já saiu antes mesmo, tiozão O cara é moradrão, mano Certeza Vamos que vamos Não dá pra fechar ele Porque ele fica invisível de passo, mano Não tem como Certeza, mano O cara é o Ghost, mano Aí fechar ele de que jeito, mano O cara é o Ghost, mano Ele fica invisível, mano Eu tô ligado que vai nascer um carro na frente dele, mano Eu também tô ligado Olha como o Cusmano tá andando, galera Olha lá, ó Eu tô pesadão 362 eu tô Meu Deus, mano O meu carrinho aqui é o mais fraquinho aqui de todos Vamos Vamos Só quero ver, tiozão Motorzinho Motorzinho de geladeira, mano Minha garganta tá queimando mais E o medo de ultrapassar o Vila e bater nele Ele reaparecer Tá ligado Como que fica Você é louco, parça Eu tô pesadão, hein Eu tô do seu lado aqui, mutanteiro Olha o pega Olha o pega Olha o pega Meu Deus, vai Sopra, vai, Eclipse Vai, 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 vai Meu Deus do céu, mano Você é louco, tiozão Nossa, que pega, mano Você é louco Nossa, mano Reduzir aqui na borboleta Uma hora eu reduzo na borboleta Outra hora no shifter Vambora É a confusão mental mesmo Eu também tô desse nada É muito vídeo, é muito vídeo, mano É muito vídeo Você fica louco, tiozão Olha, eu vou falar que eu sou o mais retardado Eu tô com o teclado no colo Então eu, às vezes eu vou no H Às vezes na borboleta Eu mudo de marcha até no teclado, tiozão É louco, mano O cara é monstrão, hein Vamos lá Vamos pra próxima agora Essa daqui é pra ver quem é o mais pirocudo das galáxias aí E vamos que vamos, mano Explode o like aí, galera E conta pra nós aí, ô mutante, seu louco Demorou, tiozão Um, dois, três Essa daqui é decisiva, hein Vai fechando o Vila Vai fechando já Já tá quase pra grama Vai fechando já Vai fechando Vagabundo Vai fechando o Vila já Que eu tô quente Olha aí, que vagabundo Eu tô andando quente, malandro Eu tô andando quente Vagabundo tá invisível, não dá, tio Olha lá O bagulho é louco Ó Ó Ó como é que nós tá nele, ó Ih, mas o carro dele anda muito, tio Não tem como, não Nossa, tiozão Ai, mano Ai, nossa Nossa, mano Vamos fazer a largada aí Segura aí, segura aí Eu vi Nossa, mano Eu assustei Com o carro invisível, mano Passei dentro dele Batindo na frente, mano Certeza Chupou a seringueira ali Do lado Nossa, mano Meu Deus, mano Bora Bora que eu vou ser sujão, mano O cara tá andando muito Já conta aí mesmo Bora Conta aí pra nós, hein Vai Quero ver Um Dois Três Eu sou louco Olha como é que eu saio Olha como é que eu saio nele Taca o carro nele Em mim, mano Você é louco Eu fechei ele, parceiro Ele já tava passando, mano O cara é muito louco Alô, tio Bora, cara Alô Olha o mutante, ó Você é louco, mano Nossa, me jogaram longe É o bonde veloz e furioso, mano Certeza Só os loucos da cabeça Ai, nasce um carro nele Eu desejei o mal E aconteceu comigo Como que fecha um carro invisível? Me expliquem Não tem como, velho Olha isso Sei lá, tio Ah, não dá, mano Nossa, tiozão Fechou Ah, vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar O mundo bateu, né Vou ganhar, malandro Nossa, que sorte, hein Eu tô no vácuo, tiozão Ganhei Você é louco Que sorte, malandro Vamos tirar um racha agora, ó Daqui até o estacionamento Quem chegar primeiro no estacionamento ganha, fechou? Qualquer caminho Qualquer caminho Qualquer caminho Qualquer caminho Demorou, então Demorou Bora, vai Um Dois Três Os caras são sujos mesmo Os caras são mó Mó sujeira O cara arranca já No dois Vamos lá, vamos lá Vamos lá Certeza Agora não vai ter jeito que se supra aí, não, tiozão Cortar pelos maços Não deu certo pra mim, não Pra mim deu, hein Os caras cortam mesmo, mano Cê é louco, tiozão Cê é doido Eu fico bravo Controle e a gente apressa As ideias do mano, tiozão Ó, 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 ó Ó o sujon Ó o sujon Ó o sujon Mas quem rouba sempre perde, né? Não tem o que fazer Certeza, tomara Ai Olha sempre perde aqui Certeza Ó, deu um X ainda É louco, tiozão Ai, ai Cheguei em segundo, tiozão Você é louco O bagulho é louco, tiozão É isso aí, galera Explode o like, espero que vocês tenham gostado Foi um rolezinho de boa aí Desculpa aí, galera, nós está meio jururu nos vídeos aí, mano Porque é o seguinte, galera Nós estamos cansados, mano, muito vídeo aí gravando E hoje a gente estava meio light Então os videozinhos de hoje Estão tudo assim, light, tranquilão Tá ligado? Espero que vocês gostem mesmo assim, tá bom? Tamo junto, canal do Mutante tá na descrição Explode o like pra fortalecer, valeu, é nóis E falou!